Paz, meus irmãos, a gente está aqui de volta com mais um vídeo do canal ID, e hoje eu queria falar sobre um tema meio polêmico que é a predestinação. Eu não vou entrar no mérito se é calvino, armínio, e sim vou me deter o que está escrito na palavra. Então vamos abrir primeiro em Romanos 8, 29 a 30, que diz assim Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então a gente vê aqui que a palavra predestinou existe na Bíblia. Mas será que essa predestinação nos garante uma salvação? O que é essa predestinação? Como o versículo cita, de antemão. Então é uma coisa que Deus planejou antes, né? Antes da gente sequer existir. Por isso que é predestinação. Predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Ou seja, mas predestinou para ser iguais a Jesus, com a divindade de Jesus. E é essa que é a vocação que Paulo cita aqui. E aqui mostra toda a caminhada que um cristão deve ter. Predestinou, foi chamado à existência, né? Foi justificado através do sangue de Jesus. E aos vencedores foi glorificado. Que isso ainda não aconteceu. Ainda vai acontecer quando Jesus vier. Isso a gente pode ver também quando Paulo cita em Filipenses 2.12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então a nossa salvação não é uma coisa que, ah, já que eu sou predestinado, eu estou garantido na salvação. Não é isso. Essa ideia não é bíblica. A ideia da predestinação sim, porque tem vários versículos que citam que Deus nos predestinou. Mas o que é essa predestinação aí? Conforme já falei, é para ser a imagem do seu filho. Então a gente vê também quando Jesus cita lá em João 15, né? A comparação da videira verdadeira, que nós somos ramos que podem ser cortados, né? Tanto os ramos enxertados como os ramos de origem natural, que eu não vou entrar nesse mérito agora, quem é quem, mas que a gente pode ser cortado e inclusive lançado no fogo, né? Então palavras do próprio Senhor Jesus, que diz que os filhos podem ser arrancados. Então a gente vê aí que essa salvação garantida não é bem assim. E também nessa questão de Paulo, quando ele cita lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Olha aí a palavra vocação de novo. Não segundo as nossas obras, ou seja, não é nosso mérito, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, ou seja, antes da gente sequer existir, Deus já nos chamava, já pensava, já imaginava que separaria essas pessoas para serem conforme a imagem do seu filho, a vocação de ser igual a Jesus. Então essa é a nossa vocação, essa é a nossa predestinação, não a salvação em si, né? Como a gente já falou, Paulo cita aqui, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Então uma vez que eu sou alcançada por Jesus, justificada pelo seu sangue, eu não posso caminhar de qualquer maneira e achar que eu estou garantida só porque eu fui predestinada para ser filha de Deus, né? E isso nos dá o temor e o tremor diante de Deus. Não diz a palavra que é terrível cair nas mãos do Deus vivo. Então eu queria lembrar também, outro versículo, lá em 2 Timóteo mesmo, só continuar um pouco mais à frente, quando Paulo já percebe que vai morrer, que vai ser morto, o que ele fala? Combati o bom combate, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, quando Paulo percebe aqui que já estava pronto para ser morto, o que ele diz? Que ele completou a carreira, ele completou essa caminhada, não simplesmente estou salvo, estou garantido e posso ver do jeito que eu quero. Ele completou, ele guardou a fé. Agora, versículo 8, agora, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, no dia da volta de Jesus. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, todos aqueles que creem, que guardam a fé, que combatem esse bom combate, que completam a carreira, vão ter acesso a essa coroa. Olha aí a coroa, mais uma vez nos lembrando a ideia de um rei, de um reino. Então, mais uma vez a gente vê que o tempo todo está falando da promessa de um rei e de um reino, na vinda de Jesus. E aí, para finalizar, palavras do próprio Jesus, que diz da sua vinda, que ele fala nos dias da volta dele. Mateus 25, versículo 34. Então, dirá o rei, aos que estiverem a sua direito, vinde, bendito de meu pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, existe mais uma vez, alincando a ideia da coroa de um rei, um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, quer dizer, desde antes desse mundo existir, quando Deus, no seu propósito eterno, determinou que ia fazer um reino para vir habitar com os homens. Então, naquele dia que Jesus vai fazer a separação, vai dizer aos que estão à direita, entrai na posse do reino. Então, a nossa vocação, a nossa predestinação para sermos justificados pelo sangue de Jesus, para termos acesso, mais uma vez, a esse reino. Só que não é garantido, gente, vamos caminhar com temor, entendeu? Diante do Deus justo, do Deus vivo. Então, essa era a mensagem que eu queria passar. Não pense que só por ser predestinado a sua salvação está garantida, não é. Você tem que ser como Paulo, imitador de Cristo, né? E combater o bom combate, completar sua carreira e guardar a fé. Que aí, nesse dia, o rei Jesus vai dizer para você, vinde, bendito de meu pai, e entrai na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Tá? Vamos refletir nisso, gente? Paz. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.